Teu carta pequena no baralho O tremendo lobo dos mares do sul O navio hoje é um barco encalhado E o mar é a praia que tem no cajude Teu carta pequena no baralho Lá vem o navegante apolinário Teu carta pequena no baralho Lá vem o navegante apolinário Mas no condomínio é ele quem manda Que autoridade dá gosto de ver Se tem um problema e a coisa não anda Arregaça a manga e vai resolver Por pouco ele grita eu sou navegante Lembrando um passado que já não dá pé Mas em casa isso não é o bastante A voz de comando quem dá é a mulher Teu carta pequena no baralho Lá vem o navegante apolinário Teu carta pequena no baralho Lá vem o navegante apolinário Sim, mas é quem não conhece na vizinhança O moço que manda e ninguém obedece Que pula e diz que acaba com a dança Mas chega na hora e nada acontece De mil aventuras é aposentado O tremendo lobo dos mares do sul O navio hoje é um barco encalhado E o mar é a praia que tem no caju Teu carta pequena no baralho Lá vem o navegante apolinário Teu carta pequena no baralho Lá vem o navegante apolinário Meu carta pequena no baralho Lá vem o navegante apolinário Lá vem o navegante apolinário Perdeu carta pequena no baralho Lá vem o navegante apolinário